Oi pessoal, um abraço a todos, vem com o Vaga, vem com o Vaga, vem com o Vaga, rapaziada, boa semana para todos vocês, vamos falar de Internacional, vamos falar de Inter porque tem informação, ou melhor, informações extremamente importantes sobre o Internacional e sobre o pensamento desta direção, sabia que o Inter sonhou com o Luizito Soares, eu vou contar essa história para vocês, o Inter está contratando um baita zagueiro e dois reforços estão descartados, vou contar para você a partir de agora para começar bem a semana, vamos lá rapaziada, like, 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 like neste conteúdo, vem com o Vaga, vem com o Vaga rapaziada, se inscreve no canal, ativa as notificações, tem uma empresa, um serviço, quer anunciar comigo, me chama lá, arroba vaguinha no Instagram, a gente negocia e cresce junto, faça como o One X Bet, principal bookmaker de apostas do mundo, rapaziada, o que eu recebi de print de cara que ganhou grana apostando no Internacional, o Inter está empolgando, a galera colocou o Inter mais de 3, 3 mais, melhor, mais de 2.75 e meteu grana no bolso, o One X Bet, principal bookmaker de apostas do mundo, você já entrou no mundo das apostas esportivas, entre por uma casa que tem confiança, credibilidade, paga bem, paga rápido e está com Vaga há mais de um ano nesta parceria, tem bônus aqui embaixo, o bônus promocional é Vaguim, atenção, Vaguim, clica no link, você vai entrar no site, fazer o cadastro, meu amigo, vai começar a botar a grana no bolso também. Vamos começar por onde, rapaziada, vamos começar pelo zagueiro que o Internacional está contratando e já está em Porto Alegre. Passei a manhã assistindo vídeos dele, trata-se de um baita zagueiro, baita zagueiro. Igor Gomes, 21 anos de idade, 1,84m de altura, zagueiro que joga pelo lado direito, pode até fazer a lateral direita, tá? No Barcelona, na Europa, os times gostam de utilizar uma linha de 4 por vezes, com o lateral direito sendo um zagueiro e ele foi utilizado assim lá no Barcelona Athletic, né? Que é o Barcelona B, foi assim, foi utilizado em alguns jogos assim, mas ele jogava com a camisa de número 4 por lá, jogava com a camisa de número 4 por lá e como zagueiro, como zagueiro. No Volta Redonda, na Copa São Paulo de 2019 ou 20, agora, enfim, numa Copa São Paulo, ele fez uma atuação de luxo e despertou o interesse do Barcelona da Espanha. Antes ele foi para o Coimbra de Minas Gerais e até o Volta Redonda estava exigindo ali uma grana e tal, tinha um rolo na justiça aí. Ocorre que ele não ficou no Barcelona, isso acontece com frequência, jogadores sul-americanos que vão para lá, passam por um período de treinamentos por lá, aprovam ou não aprovam, né? E acabam, se não aprovam, retornando. Não quer dizer que ele é ruim porque ele foi reprovado no Barcelona, não. Barcelona não serve o Barcelona, mas pode servir para outros clubes, inclusive para o Internacional. E vai ser um zagueiro que, se bem lapidado, ele tem muito potencial a ser desenvolvido e vai jogar muito na zaga do Inter. Escutem o que eu estou dizendo, Igor Gomes, se ele tiver oportunidades, né? Ele não vai chegar para ser titular, até porque hoje o titular é o Vitão, que joga muita bola. Vocês sabem que eu sou fã do Vitão. Mas ele é muito parecido com o Vitão. Muito parecido com o Vitão. Ele é alto, esguio, magro, rápido, rápido, tem velocidade, bom na bola aérea, tem boa saída. O Inter está fazendo uma grande contratação. O presidente Alessandro Barcelos confirmou que ele já está em Porto Alegre, vai realizar exames e vai assinar contrato com o Inter. Ele vem livre, ele vem livre. A tendência é que o Internacional faça um contrato longo com ele, porque tem 21 anos de idade. Isso aí eu ainda não descobri, tá? Mas o presidente também descartou duas contratações, tá? Primeiro, ele foi questionado sobre Charles Arangues, que eu tenho acompanhado de perto a situação porque tenho estabelecido um contato, um canal direto com o André Cury, que é o empresário. O que o André Cury tem dito? Olha, o Inter não veio, estamos esperando o Inter vir, o Charles Arangues está tentando a liberação lá no Bayern Leverkusen. Ele até fez um gol no Amistoso nesse final de semana, parece que não comemorou muito e tal, mas o presidente é categórico pela segunda vez. O Inter não... Cada um fala dos seus interesses, foi a resposta do presidente Alessandro Barcelos. É óbvio que o André Cury quer valorizar o jogador e quer atender os desejos, os anseios do jogador que quer voltar para a América do Sul, só que quer voltar ganhando muita bala. E o Inter, no entendimento do presidente Alessandro Barcelos, não precisa, ou melhor, não tem como fazer esse investimento por um jogador que o Inter já tem no grupo. O próprio Mano disse isso em entrevista ao Baldasso. Tu não pode ter sobreposição de jogadores, né? E o Mano entende que o Charles Arangues não é 5, é 8, joga na mesma função do Edenilson. Então quando se tem poucos recursos, tu não pode investir onde já existe o jogador. Então o Charles Arangues está descartado e não vamos mais falar no Charles Arangues. A menos que apareça alguma novidade aí, mas a princípio está descartado o Charles Arangues. E o outro reforço que o Inter descartou, que o presidente descartou, é a contratação de um meia, tá? Porque, gente, o Inter tem Alan Patrick e Tyson, que estão retornando nesse início de semana e devem viajar lá para o Peru, para a Arequipa no Peru, para o jogo contra o Melgar. E tem o Maurício, que meteu dois gols. Tu não pode descartar o Maurício, que também é jogador do André Cury, tá? Tu não pode descartar o Maurício. Então, tu tem, para uma função onde o Mano utiliza um jogador, tu tem três. Então, a dúvida era o Maurício. E o Maurício recebeu oportunidade e agarrou a oportunidade. Inclusive, deve ser titular contra o Melgar. Deve ser titular contra o Melgar. Então, este jogador está descartado também. É a contratação de mais um meia. O Inter segue atento. Se aparecer uma oportunidade de mercado, o que é oportunidade de mercado? Jogador bom, barato, que vem de graça pelo salário e o Inter possa pagar. É isso, tá? É isso. E para fechar, e para fechar, o presidente deu uma resposta enigmática na entrevista ontem. Ele disse, olha, eu tenho ouvido aí muita gente falando, ah, jogador A, B, por que que o Inter não tenta? Por que que o Inter não vai atrás e tal? Eu fiquei pensando, será? Será que foi no Luiz Ito Soares que o Inter foi? Será? E aí o Taigor Jank trouxe a informação ontem nos bastidores, que eu também consegui confirmar. E eu, na verdade, lá pelo dia 22, eu lembro porque foi aniversário do meu irmão. Uma pessoa me disse o seguinte, 22 de julho, né? Uma pessoa me disse o seguinte, olha, o Inter foi olhar o Luiz Soares. Eu disse, puta, mas como é que eu vou dar essa notícia, cara? Os caras vão tirar onda da minha cara aqui. Eu preferi segurar. Eu não tive a confirmação por parte do Internacional, preferi segurar. E ontem o Taigor Jank confirmou que o Inter foi olhar os números do Luiz Soares por uma questão de obrigação. O cara quer voltar para a América do Sul, é um grande jogador. Qual é a condição desse negócio? E a condição do negócio era 3 milhões de euros por temporada. Ou seja, quase 2 milhões de reais livres de impostos, livres de impostos por mês. Mais os impostos, mais os encargos. 2 milhões e meio por mês para ter o Luiz Ito Soares, que para o Nacional de Montevidéu, por ser o seu clube do coração, foi por um precinho simbólico. Então o Inter não tinha como, mas o Inter pensou grande. O Inter pensou grande, claro, não conseguiu recursos financeiros, a gente sabe da dificuldade, e preferiu trazer, apostar em dois jogadores, no Romero e no Mikael, que eu tenho muita esperança que esse jogador dê resultado para o Inter. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Ótima semana, o Vaga está com o radar ligado. Qualquer novidade, o Vaga traz para vocês aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.